Fala aí pessoal, beleza? Aqui ele tá falando, é Maninho Pipiro. Estamos aqui pra fazer um desafio de travessão. Pera, pera, pera. Pessoal, voltamos aqui, vai lá. Vai lá, quer começar? Jaca e Pô, vem. Jaca e Pô. Ó, pra tu vale a trave ou travessão, pra mim tá bem. Jaca e Pô. Por que tu botou um? Eu não quis mesmo. Jaca e Pô. Jaca e Pô. Quebrei, ganhei. Eu quero começar, quero começar. Vai. Só voltando pessoal, eu vou chutar aqui ó, eu, Maninho que tá aqui, vou chutar. Ó, solta a música, solta a música de vez, solta. Errou, 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 errou. Pega aí. Pessoal, começou, vai lá. Vai, acerta a trave, acerta a trave, vai. Ó, última série. É eu, não tem chance não. Pessoal, e eu já quero começar. Eu quero que esse vídeo aqui bate 14 mil likes. E eu quero que seja, e ativa o sininho, e se inscreve no canal, e compartilha o vídeo pra todo mundo. E eu quero que quantos, quantos inscritos? 5 mil inscritos. Bora lá, bora lá, bora lá. Não, ai, vá, vá, mano. Vá. Tô comendo aqui o meu cachorro. Pessoal, vai, acerta, acerta, acerta. O dele é dali da frente. Injusto, vai. Vai. Acerta. Acerta, vai, acerta. Aê, acertou. Acertei nada. Acertou. Como? Então não acertou. Então não acertou. Pra mim também vale a trave, eu esqueci disso. Errei. Tô muito ruim. Aí, acertou. Pô, bora, vai te ali. Tô muito ruim. Vai, agora é de mão. Vai, vai. Aguenta, irmão. Joga. Não dá, não dá. Segura aqui, segura. Vai. Segura. Otário. Aí, pessoal. Pessoal. Tá vendo? Se inscreve no meu vídeo. Mostra aqui. Ó. É assim como que vai. Seja, sei, pô. Acabou. Pessoal, eu vou finalizar mais um vídeo por aqui, pessoal. Ô, pessoal. Beleza. Eu quero que você se inscreve no canal, deixe seu like, faz tudo por mim. Porque você é os melhores inscritos mil, pessoal. E valeu, falou, é nóis. Forte abraço e fui. Caraca, Luca. Vou acertar essa trave de novo. Trave. Vou acertar essa trave. Caraca, eu vou. Vou acertar essa trave. Sai daí. Não. Matheus, deixa eu ver agora. Não. Acertei. Eu acertei. E acabou o vídeo por aqui, pessoal. Valeu, falou, é nóis. Fui.